Não vou deixar Mostrar mais uma forma de esquecer Tudo o que eu vou acabar Evita Que entenda Da maneira que eu Esses são obras e várias palavras Que entenda que nem eu sou bem De todos os que que tem como respeito Eu não posso ser meu bem E não me dá a sua voz em mim Não estou desvosto a fazer o certo Que sentado até Te mandei levantar Sobre a boca quando realmente preciso falar E que as sombras e palavras Que dividem o lado seu Só onde a lembrança que em mim prevaleceu Isso sempre foi assim Eu tive que aceitar Você me enganou Eu me queria notar Mas todos os que tem como Poder a minha mãe Poder ir apagar Pelo que você vai tentar Entender E eu fiz não ver Então Então Entender Você Entender 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 PEDER! Entre as sombras estará perdida Entre as sombras estará perdida Entre as sombras de balada Que se venha no meio Todo dia tem como enfrentar E sempre Ainda vou poder ligar Que acertar Que sou sua fazer Morrendo! Agora eu entendi Eu vou rir em você Nas sombras vão partir Eu vou escorrer Eu vou seguir teus lados Farei o meu caminho Não vou é que tome Não vou mais deixar Minha paz Por você Estarei no meu caminho Nessas vezes me encontrarei Jamais Deixar-me em paz Eu vou ser Eu vou ser Deixar-me em paz Deixar-me em paz Não! Deixar-me em paz Deixar-me em paz Deixar-me em paz Deixar-me em paz Do que eu sei Deixar-me em paz Deixar-me em paz Nem tentar Nem tentar Deixar-me em paz Deixar-me em paz Não vai fazer Você crescer Sem te dizer Sem te dizer Desculpe mas deixei Que perca É pra você Tentar a menos A dor Tentar crescer Segundo os mesmos passos que você deixou Se tantas incertezas vão trazer Então é melhor nem tentar Que voltar Não vai fazer você crescer Que pra você nada importou Nem mudou Quanto assinar Não vou mexer Deixa eu chorar Para ter Tudo o que você mudar em minha vida Não vou mexer Não vou mexer Não vou mexer Não vou mexer Sem contar Prazer Quem pensou não sabe o que vai evoluar Vem pra pensar Eu entendo Muitas de sonhar Vejo coisas Tentei a tua lei Não tenho força só Pra aguentar Não mais vejo Se molhar Nem tentou Te encontrar Não há outra forma Pare um pouco e veja O que é isso que você Deixa de abusar Pois vai vencer Vamos aceitar O seu Olha Não há mais Te encontrar Não há mais Não há mais Não há mais Vá se eu Dizer Que basta diga pra você Tentar Amenizar A dor Pare um pouco E a das fortes rios Vem o entenso Vem o entenso Vem o entenso em que o entenso Não vou estar Da vida e a sua vida Não vou estar Vem o entenso Vem o entenso De novo Vou tentar reconhecer Estou sem luz Não posso enganar Abra suas portas, bote na frente Não importa se isso te mexe Seja que me suja, antes de dormir Junto os caminhos que terá que soltar Seja que me suja, será bom pra você Não me incomoda, mas não faz vencer Não me incomode, não sente por vencer Vou acelerar Vou me ajudar Se eu ficar parado, não devo atrair Me aceitar Veja o que acabou os olhos de alguém que já não tem Me aceitar Não me aceitar 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 Amor Deve levantar, o que ainda pode ser, vai morrer Que eu quero perceber, que eu não vou avançar Por meia, por meia, por meia, por meia, por meia, por meia, por meia Não pode me parar, o que eu amarei, o mar que me leva, não deixa eu sair Vem, 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 vem Eu estou fugindo, eu quero rogar, me devo já que não faço nada Te vi, de tão longe não vou te nem dizer Como era o anjo que veio me buscar Eu sei só mais o fio, que eu posso até hoje aqui Eu amei com sofrimento, mas agora eu vou me entregar Foi um erro, tem que estar aqui Só mais o fio, a tua escolha Tem que ser A tua escolha do amor A tua escolha do amor Como é o fio, a tua escolha do amor É a sua escolha do amor Eu não posso exigir